Temos boas razões para acreditar em dias melhores no ano de 2022. Na forma dos números, parecem patinhos que deslizam serenos numa lagoa cristalina. Acredito que a tônica do ano novo será essa, muita calma. Nós que sobrevivemos a cepas inimagináveis, com direito a estresses extras em 2021, iluminamos uma nova era com muitas vacinas. Não só as que impedem o flagelo da era Corona-19, como estamos mais sábios para enfrentar fake news, impedir preconceitos, evitar o racismo e nos livrar de pessoas e até empregos tóxicos. Ouro no olho pode não estar tão claro, mas o mundo todo mudou para melhor. Inevitavelmente, seremos capazes de dar mais valor a tudo o que respiramos de bom. Sejam férias, abraços, shows, danças e reuniões familiares. Afinal, foi muito ruim viver sem normalidade. Vivas a ela em 2022. A vida é linda, viver é lindo.